Índio, hoje com 41 anos e um dos principais jogadores do Corinthians, entrou para o futsal porque precisava de uma profissão. E tudo começou com o convite para mudar de São Paulo para Belo Horizonte, em um ano com uma perda familiar muito grande. O Milton nos convidou para ir para o Atlético Mineiro e eu nunca tinha saído de São Paulo. Para mim foi a maior tristeza. Foi o ano que eu perdi meu pai. Então meu pai falava assim, o dia que eu não tiver, você tem que ser o homem da casa. E ali eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para a minha família. E logo que chegou no Galo, foi campeão da Liga Nacional. Isso lá em 1997. Era um time novo, como esse, com muitos jogadores jovens. Eu tinha 22 anos, o Vander 21, o Vinícius, o eterno capitão da seleção com 19. Foi um ano muito importante nas nossas carreiras. A gente sempre fala que um vencedor vive de títulos. E ali começou a minha história, do Vander, depois veio o Falcão e outros que passaram por ali, que têm boas lembranças. Índio é o segundo maior ganhador de títulos da Liga Nacional, com seis conquistas. Fica atrás apenas de Falcão, com nove. E Índio se orgulha de ter participado da primeira conquista do Camisa 12 do Sorocaba. Conquista que veio ao lado de outras lendas do futsal. Ele tem uma vantagem sobre ele nisso. Eu estou dois anos mais velho que ele. Então em 1997 eu fui campeão pela primeira vez e em 1999 nós tivemos a oportunidade de ser campeões juntos. Na viagem nós até fomos juntos para Belo Horizonte, na apresentação dele. E formamos um grande time, com o Manuel Tobias, Lenízio e outros jogadores que passaram pela seleção. Rogério e muitos outros. E se ele se incomoda em ser o segundo detentor de títulos nacional, ele garante que a competição de números de títulos com o Falcão é apenas uma consequência e que agora só quer conquistar este título inédito para o Corinthians. Ter seis títulos para mim já é uma honra em sete finais disputadas. Buscar o Falcão eu não almejo hoje em buscar ele. Eu penso hoje em ser campeão no Corinthians. Seria um título inédito para o Corinthians. E para mim, como a gente se brinca como veterano, a gente já chama ele de titio aqui no time com 41 anos. Seria, eu acho até na história, o atleta mais velho é ganhar uma liga nacional. Então eu penso primeiro agora em buscar este primeiro título para o Corinthians. E se der uma sequência para os outros anos, eu poder estar buscando ele. Mas o importante é sempre assim, você buscar um atrás do outro, que é o importante. E para levar essa taça inédita lá para o Parque São Jorge, os jogadores precisam de alguns ingredientes. Então a gente tem que ter muita vontade, muita disposição, muita garra. E é a identidade do Corinthians. O corinthiano, ele pede isso. Você tem que ser um guerreiro dentro de quadra. Mesmo com tanta experiência, jogar uma final sempre mexe com ele. Já por mais finais que a gente tenha jogado, sempre dá um frio na barriga. Porque a gente não sabe qual idade que nós temos hoje. Ela não é pouca a nível de esporte. O Vander tem 40 anos, eu tenho 41. Se um ano que vem, eu não me jogou para a final de liga. Mas um garoto de 21 anos, ele com certeza teria mais oportunidade. E para conquistar esse sétimo título, Índio sabe que vai enfrentar um Sorocaba bem diferente do que enfrentou na final da Liga Paulista. E de que o fato do Corinthians não ter perdido para o adversário ainda este ano, são apenas números que não entram na disputa. Olha, os números são bons, a nosso favor. Mas o atleta, ele tem uma coisa dentro dele, que é o limite. Então a gente tenta sempre quebrar a barreira. E eu trabalhei com o Ferretti e sei como é um treinador que vai buscar essa diferença. Não vai deixar isso abater na equipe deles. Tem um time que tem jogadores experientes, como o Falcão, o Rodrigo, o Thiago. Então a gente está muito cauteloso. Sabe que uma final, a maneira de disputa é diferente, não tem um empate. Então é um campeonato bem diferente. Então nós estamos cautelosos, sim. E com respeito, é um grande time. E todo time que chega na final tem suas médias. E se será a última Liga Nacional do Índio? Com certeza, ele não pensa em pendurar o tênis tão cedo. Enquanto me ligarem e o corpo aguentar, eu não vou atrapalhar o projeto de nenhum treinador, de nenhum sonho de nenhum jogador, de estar dentro de quadro e não poder corresponder. Enquanto eu tiver, me cuidar profissionalmente e trabalhar com excelentes profissionais, como tem no Corinthians, eu não penso parar tão cedo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí